Jornal da Manhã. Botafogo é este CSA que vem de duas vitórias seguidas, esse bom resultado contra o Botafogo ontem, é este o CSA que reencontrará o Cruzeiro, domingo às quatro horas da tarde na Arena Independência. Se o CSA reencontrou ontem o torcedor lá no Rei Pelé, o apaixonado torcedor do Azulão, o apaixonado torcedor do CSA, domingo será a vez do torcedor do Cruzeiro em Belo Horizonte reencontrar a equipe na Arena Independência. Aliás, curiosamente, no ano passado o Cruzeiro jogou com o CSA também no Mineirão, também no Independência, jogaram no Indepa, ano passado jogarão também no domingo no Indepa e o empate por um a um naquela ocasião da temporada passada. Agora o Cruzeiro precisa da vitória, esse CSA também vai marcar o reencontro do Mozart Santos. Técnico Mozart voltando a enfrentar o Cruzeiro, reencontrando com o torcedor do Cruzeiro, onde não deixou muitas saudades, é verdade, mas no CSA o Mozart costuma regular. Põe o time pra cima e hoje é o oitavo colocado. O Cruzeiro segue a sua campanha de Série B, ainda sonhando com a condição remota de G4, pra isso é jogo a jogo, Vanderlei Luxemburgo tem falado em dez vitórias e pra isso no domingo vai contar com o apoio do seu torcedor. Sobre o time, o que pode fazer o Luxemburgo pra esse compromisso no domingo. Hoje, Milton, ouvintes do Rádio Esportes, destacamos em manchete, é o checkmate pro Bruno José e o Marcinho. Se eles treinarem à tarde, eles terão condições pro domingo, se não participarem mais uma vez, dificilmente vão a campo. Há uma expectativa ainda pro Zé Eduardo, atacante, o Zé Eduardo teve aquele problema cardíaco, afastado, pode ser relacionado, pode ser uma novidade. Pede pelo menos para o banco de reservas. Na defesa, uma dúvida, ou o Léo Santos ou o Rodolfo. Na vaga do Brock, o Léo Santos e o Rodolfo tem características bem semelhantes, né? Dois zagueiros bem altos, na bola aérea vão muito bem. Vejamos o que faz o Lucha, se vai de Léo Santos ou o Rodolfo. Já o ataque sem Marcelo Moreno, aí o leque de opções é maior, muita coisa pra ser discutida. O Thiago deve ser o centroavante na vaga do Moreno, tá suspenso. E aí, quem vai jogar ao lado dele? Sobes, Felipe, Claudinho, Dudu, que chegou a ser prestigiado também nos últimos jogos. Vejamos o que fará o técnico Wanderlei Luxemburgo. Mas aqui no Rádio Esportes, convidado especial da Itatiaia pra falar ao torcedor do Cruzeiro, o atacante Keke. Ele que veio do Tombense, cheio de esperança, de expectativa, acabou tendo uma lesão, passou por cirurgia e agora vive a esperança de estrear com a camisa do Cruzeiro. E ele fala no Rádio Esportes justamente sobre esse sentimento de poder vestir a camisa do Cruzeirão. Fala aí, Keke. Bom, pra mim é muito gratificante estar aqui, um acerto com o gigante, que é o Cruzeiro. Quando eu vim pra cá, ele recebeu a notícia que não ia dar certo, né? Como todos sabem, com uma fratura no pé. Depois, graças a Deus, deu tudo certo. O Cruzeiro aceitou, a Tombense também aceitou. E eu estou muito feliz de estar aqui. Quando eu recebi a notícia que o Cruzeiro estava interessado, pô, como eu falei antes, foi uma das melhores notícias da minha vida. E eu estou ansioso pela minha estreia. Treinei normal, mas como eu estou numa batida intensa de treinamentos, vou dar uma segurada, né? Até pra não dar nenhuma brecha. E dependendo de mim, se quiser me colocar pra ir jogar ou estar no banco de reservas no domingo, eu já sou à disposição. Mas aí não é comigo, é com o professor e eu estou à disposição, como eu falei. Legal, o Keké falou aí do Tombense, né? Que foi o time que o projetou, que detém, inclusive, os direitos dele. O Tombense está fazendo uma grande campanha na Série C. Vai a campo amanhã contra o Volta Redonda, às cinco da tarde, no Rio de Janeiro. Tombense brigando pra voltar e ser um time de Série B, se firmar na Série B. Um abraço a todo mundo em Tombos. Lani Gavioli, a equipe toda do Tombense, que amanhã enfrenta o Volta Redonda. E você, Keké, certamente estará na torcida pelo time de Tombos. Agora, o povo de Tombos, o torcedor do Tombense já te conhece, sabe das suas características. Conte um pouquinho aí do seu desempenho em campo, onde você gosta de atuar, as suas principais funções para o torcedor do Cruzeiro, que ainda espera te ver com a camisa celeste. Olha, eu me considero um jogador veloz, sou habilidoso, tenho uma boa batida de fora da área. Claro, gosto de fazer muitos gols, gosto de estar perto da área. E é onde eu me sinto mais confortável pelo lado esquerdo. Eu sou um ponto esquerdo, mas jogo pela ponta direita e também já joguei de centroavante. Mas eu acho que eu me dou bem, bem melhor na ponta esquerda. Keké, pra gente fechar no Rádio Esportes, você tem a oportunidade de trabalhar com um dos maiores vencedores no quesito treinador no país, que é o Vanderlei Luxemburgo. Qual é a experiência, o que você tem tirado de proveito e o que vai tirar de conhecimento desse trabalho ao lado do Vanderlei Luxemburgo, hein, Keké? É uma oportunidade gigantesca, né? Trabalhar com o professor, o Vanderlei, um cara com um histórico que todo mundo já sabe, que é vitorioso. E eu tô aqui pra aprender com ele. Vou estar sempre ao ouvido, sempre prestando atenção. E o que ele falar, a gente vai acatar. E tenho certeza que a gente vai brigar pelo nosso objetivo sempre. Gostei, Keké, você respeitou o sinal eletrônico da Itatiaia, né? Começou a responder só depois que marcou onze e quarenta e cinco o sinal eletrônico aqui no Rádio Esportes. Boa sorte ao Keké, tá se recuperando pra poder ajudar o Cruzeiro. Júnior Brasil, é óbvio que o Keké não é solução pro Cruzeiro, não é salvador da pátria, mas pode ajudar. E pra esse compromisso de domingo, esse ataque do Cruzeiro com as opções que eu passei, o Thiago vai pro jogo, até pelo nome, tem que ser titular. Agora o restante em Júnior Brasil, as opções que tem o Vanderlei Luxemburgo e o momento do torcedor em apoiar o time nesse reencontro na Arena Independência domingo. Estaremos lá, né Júnior Brasil? Fizemos hoje o exame de Covid, o Júnior saiu bem, não chorou, não espirrou. Tudo certo pro jogo, né Júnior? E você somente um pouquinho, viu Thiago? Grande abraço pra você, Milton, amigos e amigas. Aquele exame é, como diz o Alberto, terrível, terrível. Ô Thiago, o Dudu seria interessante de ver o jogador. É aquele jogador que pode fazer algo imprevisível. O gosto tende a crescer, pode ser melhor aproveitado, precisa amadurecer muito ainda, mas essa questão de imprevisível é interessante no futebol, aquele cara que faz um lance de habilidade. E falando do que quer, enquanto você conversava com ele, a gente disse aqui no estúdio, lembrando, as características dele são as que ele falou de maneira muito clara. A velocidade, o chute, a boa finalização do que quer. Ele é aquele cara atrevido, vai pra dentro mesmo e chuta muito bem. E no momento, mesmo como você destacou, não sendo o salvador da pátria, é um jogador que pode agregar muito, pode ajudar. Estando bem fisicamente, eu vejo que o que quer, pela característica, dificuldade do ataque do Cruzeiro de fazer gol, o que quer pode ser algo diferenciado. É, tomara, né? O que quer tá buscando espaço na carreira, crescimento, um cara muito sério, que merece a gente ficar na torcida, pra que ele possa também ajudar ao Cruzeiro nesta reta final de Série B. Milton, os jogadores então treinando à tarde, e o Vanderlei Luxemburgo definindo essas questões, e são muitas, né? Na zaga, no meio, também no comando de ataque, pra ver como vai essa equipe celeste domingo na Arena Independência.